Mas, quando a gente fala de ciclo do mercado, a gente foi de 2011 a 2016 com ele caindo, em doses homeopáticas, quem fazia aporte na renda variável todo mês, você comprava pra meio que, às vezes, ficar empatando, dependendo do que você comprava ou não, e aí eu fiz essa pergunta ontem no meu Instagram, se a bolsa ficasse 5 anos caindo, o que vocês iam fazer? E aí, muita gente diz assim, ia começar a criar renda passível com os fundos imobiliários, porque mesmo que a cotação, o valor da cota diminua, meu, o rendimento tá ali, tá todo mês, você tem liquidez nos fundos imobiliários, pra, meu, agora a gente viu uma melhora no mercado de ações, eu vou tirar um pouco dos fundos e vou jogar pras ações pra aproveitar um ciclo de alta. Você acha que faz sentido isso, Clara? Faz completamente, porque o que que acontece, né, eu não falo colocar toda a dose, assim, ó, sair completamente dos outras classes de ativos porque o mercado tá lateralizado, não, tipo, sempre manter ali uma carteira diversificada, mas quando a gente fala em facilidade, em renda passiva, ali pro investidor que quer ter ali um nível de risco, mas quer também ter esse tipo de retorno, que ali, um retorno que já tá misturado, que é claro, pode ter ali as variações, a depender da classe de fundo imobiliário que colocou, um ponto importante na hora de fazer esse tipo de investimento é que, sim, você vai ter ali a avaliação da cotação, é como se você estivesse comprando um imóvel, que é um investimento que o brasileiro gosta, né, de pegar o dinheiro ali e investir em um imóvel, a diferença é essa liquidez, dois dias o dinheiro tá na sua conta, então, isso, essa questão, essa facilidade de venda vai auxiliar muito quando a gente fala de questão de portfólio como um todo, movimentação, rebalanceamento, subiu, consigo vender, dois dias tá na conta, e aí outro ponto também, ah, tá lá o mercado, ninguém vai, não, a gente não vai conseguir prever, né, se o mercado vai ficar mais cinco anos lateralizado, mas se eu sou um investidor, investidor, é porque eu tenho aversão a risco, então, eu tenho aversão a risco, consigo ter ali um risco que é mais mensurado, eu consigo ter na carteira algo ali que eu consiga lidar, e aí foi o caso de ter começado com fundos imobiliários, que eu não entendia muito bem a dinâmica e aí eu, sei lá, vou aqui por algo que é mais conservador. Coloquei na carteira que qual era o meu objetivo de colocar? Ter renda passiva. Então, faz sentido, de fato, o investidor migrar pra esse tipo de ativo? Porque é o objetivo dele ter esse tipo de renda. Por outro lado, se o objetivo for fazer com que o portfólio cresça, de fato, ter ali uma renda, então, ter um crescimento de capital, aí procurar outras alternativas. Então, tudo vai variar de uma... Sim, eu acho que faz muito sentido, porque aí você tem alocação em vários ativos e você pode escolher, pô, a grana daquele mês, você vai deixar de colocar nesse, vai colocar um pouquinho mais nesse, porque talvez seja o momento mais propício, sei lá. Eu não sou tanto da renda fixa, principalmente renda fixa longa, cara, mas me dá uma azia. Você já pensou se eu deixasse o dinheiro preso quatro anos? Não. E vem eleição, e vem crise, e vem não sei o que, se o dinheiro tá preso, entendeu? Parado. Aí, isso pra mim não serve, entendeu? Mas, em contrapartida, eu prefiro muitas vezes pensar nessa renda passiva sem tanto esse ganho de capital nesse prazo, mas eu aproveito pra acumular.